Bom dia, boa tarde, boa noite galera, eu não gosto de começar direto falando bom dia, eu geralmente falo uma palavra nesse bom dia, mas agora fui direto no bom dia Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai e isso aí eu falo sempre E vídeo de hoje disso também falo sempre, é um FD que também falo sempre Fico sendo debate, fico sendo debate de temporada Primeiro anime que eu tô falando no review, que é o primeiro do Chart Que é o literalmente Solo 11, né? Em inglês é chamado assim Solo 11, mas na verdade o nome em japonês ficaria Oredake Level Up Naken Oredake Level Up Naken, mas ele é um anime, um anime não, um mangá coreano, né? Pelo que eu sei que é uma adaptação aqui Tô puxando aqui no anime list e é um mangá coreano, um manhua na verdade, né? E não tem, acho que é um, aqueles obras são feitas online, se não me engano Publicado desde 2018, quero mandar tela pra vocês irem junto comigo, senão vocês não veem Publicado aqui desde 2018, famoso pra cacete, aliás, é um hypado do inferno esse negócio E tá em publicação até o finalzinho do ano, finalzinho não, até maio de 2023, ano passado E acabou já Tem 201 capítulos, não sei se tem volume, porque eu acho que foi feito na internet, tenho certeza Mas se tiver volume, foi compilado em volume, porque estão lançando mangá no Brasil e tal Mas eu acho que era um webtoon, é, um webtoon mesmo É um webtoon famoso pra caramba Os coreanos em geral, né? Eles não tem vínculo tanto com o editor É um novo modelo de publicação, que é um modelo mais Mídia e rede social, né? Que você tem lá, eu não sei quais redes que os coreanos usam Mas, digamos que você tem um Instagram, ou um Facebook, ou um Youtube E você também tem um blog, ou algo do gênero, que você desenha Eu não sei porque eu não comprei o webtoon, tá? Aí você vai lá e faz a publicação, e ganha fãs, e aí começa a ler a sua história E você continua publicando É meio que como se você estivesse desvinculado das empresas, tá ligado? Você é autônomo E por tabela você não deve ganhar muito dinheiro, né? Porque você faz de graça É meio que um hobby Aí depois você pode fazer um contrato e vender a edição Física, né? No caso, é impressa Ou talvez você possa ganhar doação dos leitores Que é tipo um É... um membros do Youtube, alguma coisa do gênero Ou talvez um Patreon, Patreon, acho que era o nome assim Ou outros tipos de doação que os fãs fazem Pra você trabalhar enquanto faz a obra O que é muito interessante É... porque você não tem aquele vínculo com a empresa Ou você tem liberdade artística e tal Tanto que você não tem tanta liberdade assim Que se os fãs ficarem bravos, você perde a doação e tal Ou você roda, né? Você tem que manter os fãs felizes, né? É... fãs service Mas esse modelo de Webtoon Eu que não acompanho É... porque eu sou um vadio, um leigo E eu não tô muito por dentro, tá ligado? Eu gosto de marruá, já lixo a oncho Ali alguns marruás, mais ou menos É... alguns que não foram terminados também Porque, né? Acabou cancelando no meio, né? Porque eles lançavam um pouco o marruá no Brasil, né? Com a honra da vida Mas de todo modo No caso de Solo Leavening, eu não conhecia nada Mas eu fiquei hypado Porque, pfff, eu sou otaku, né? E aí lançaram o anime E lançaram no mangá no Brasil também Mas eu não cheguei a ver, tá? Eu não conheço o mangá especificamente De todo modo O que que Solo Leavening me deu a entender? Não sei se tem continuação Lin, não... Não deita no teclado, Lin Esse aqui é o anime em si Second Season que vai lançar ainda Essa aqui é a primeira sessão Ai, gata, eu vou tirar você de quarto Você sempre deita no teclado Eu odeio quando você deita no teclado Ela adora o teclado Pra deitar Não é lugar pra deitar Ah, gata enfermista Tô bravo com ela faz dias A gente tem uma tretada aqui Gata é lazarenta De todo modo É um mangá muito conceituado, né? Um webtoon muito conceituado Tinha amigos que falavam dele Rede social em geral também, né? Discord da vida E... Eu nunca tive curiosidade Sendo sincero, eu sempre fui preconceitoso lazarento Mas eu não sou um preconceito lazarento No sentido de odiar e falar mal Eu simplesmente não tinha contato Tá, tá aí, existe Só que lançaram o anime E aí, anime eu vim ver, dar uma olhada E dar uma... Uma... Uma chance pra história Tinha um outro também, recentemente Que era coreano Que eu não lembro qual o nome Tirando do Ragnarok Que eu acho que também é coreano Ragnarok ou alguma coisa da Netflix Também era coreano Eu não vi E um outro que era... Era Tower of God Alguma coisa assim Que também era coreano Era baseado no manhua Eu vi o anime Dropei o anime Porque eu não gostei Tá Mas em geral Dando uma opinião bem genérica Sobre manhuas E também obras chinesas E aí entra também um pouco Em Solo 11 Ou Oredaki Level Up na Ken Eles tem uma tendência Muito mercadológica Tá Não é crítica Com os meus amigos Que curtem K-pop K-drama Ou mesmo Manhua De romance ou não Eles tem uma tendência Muito mais mercadológica E muito menos Digamos Do ângulo bem genérico Tá E muito menos criativa Experimental E autoral Do que o Japão Por que eu digo isso? Porque é muito posterizado Posterizado mesmo Tanto anime chinês Quanto anime coreano Tanto manhua Quanto coisas chinesas Até o momento Eles não tem a fantasia Que o Japão consegue O Japão consegue lançar Um doro redouro O Japão consegue lançar Um Gantz O Japão consegue lançar Gantz Gantz eu falo Como um fanservice Tá O Japão consegue lançar Animes como Lobo Solitário Lobo Solitário não The Land Saga Berserk Até Made in Abyss Você pega coisas Que você vê Que não são mercadológicas E tem poeticidade O japonês Ele tem uma poeticidade Muito grande na cultura E mesmo sendo Do nicho assim Fofinho Moi Sei lá o que Eles conseguem ser da caixa Muchiche saem da caixa Você pega obras como Éden Você pega obras como Guts in the Shell Você pega obras Pesadas Entendeu? No chinês E no coreano A tendência é que não tenha Coisas desse nível Mais hardcore Tipo Akira Tipo Guts in the Shell Gato vazarento Tipo Obras que Trazem Literalmente A pegada Cultura Tipo Ghibli Tá ligado? Ghibli é um exemplo disso também Eu vejo Eu vejo o coreano Em geral E o chinês Em geral E o preconceito Em geral Contra obras E animação Não só Da China E da Coreia Mas do ocidente Tendendo no ocidente Não todo o ocidente Porque a Europa Tem uma cultura legal De histórias Diversas Tem uma coisa bacana E não é o pasterizado Do norte-americano Que de vez em quando Acerta a mão Muito raramente Na Pixar De vez em quando Acertava a mão Depois virou um pasterizado Também De vez em quando Você acha um filme Da Pixar Disney Que é legal Mas a grande maioria É meio a merda de sempre Tá ligado? História da Disney História de começo Meio fim História com herói História com vilão História clichê É raro você pegar Umas coisas tipo Diferentes Tipo Overlord Que o vilão Que é o protagonista Será que não é muito diferente Overlord não Citei por citar Mas tem coisas assim No Japão O tempo inteiro É uma rotina do japonês Vai pra lá gata De trazer Ela tem que deitar No teclado De trazer um outro ar Uma outra atmosfera Uma outra perspectiva Coisa que não é tão comum No pasterizado ocidental E o coreano e o chinês Eles dialogam muito com o mercado Eu não sei Porque eu não sou consumidor De manhua Mas deve ter manhua Que não faz Que sai fora dessa estatística Deve ter Anime ou obra chinesa Que também sai fora Dessa prosa genérica Que eu falei Mas solo levin Entra nessa prosa Por que eu quero dizer isso? Porque ele é Um bom shonen de porrada Mas ele é só um shonen de porrada Ele não é um hunter hunter Ele é só um shonen de porrada Ele não é um one piece Mas tem um mundo interessante Ele é um nível ali Boku no Hiro Ele é um nível ali Firetale Talvez mais ou menos isso Ele é um nível ali Bleach Tá ligado? Não chega a nível Naruto Talvez Naruto é um pouquinho acima Mas não muito também Mas é uma coisa Bem pasteurizada É uma coisa bem Não chega nem aos pés Por exemplo Ele tinha em Salman Ou de Jujutsu Kaisen Não tem uma ideia São obras mais É Intrincadas Em Cenário O cenário de solo levin É de uma Coisa genérica Tipo Demon Slayer Demon Slayer tem um cenário genérico também Então é uma coisa bem genérica Tá Sem querer ser chato Quando é Demon Slayer Mas é uma coisa genérica É um cenário meio bobo Com a premissa ali Que é legal Eu não acho Demon Slayer Nem solo levin Ao efetivar o herói Uma coisa negativa Tá Só pra pontuar Mas solo levin É tipo Um típico Filme de ação Aventura Violência Com um personagem Gata do inferno Com um personagem Anti-herói Ou pior que anti-herói É vilanesco Que é Falando de Overlord O personagem de solo levin Ele tem esse ar De virar um vilão O que é bacana Gata Eu vou jogar você lá fora Tem que ficar aqui Fica aí Fica aí Pelo amor de Deus Então Ele tem uma pegada de Se você bater nesse teclado Você vai lá pra fora Microfone também Para Para Ah não ouve Não é cachorro Gato não ouve Daqui a pouco eu vou jogar lá pra fora Não vai ter como Vai voltando Então solo levin O vilão O herói também tem essa parte De corromper-se De se tornar uma pessoa poderosa E o poder De certo sentido Tornar ele arrogante Ou egocêntrico E essa jornada do protagonista Que eu não lembro o nome Porque eu sou um Zé Ruela Que é o Jin Woo Ou o Sung É legal É boa Tá E O lado da decadência dele O problema é que ele é um shonen de overpower Onde o personagem Overpower entre aspas Porque as batalhas são difíceis Ele sempre tem a superação Isso é bom também Aliás As batalhas são difíceis Ele tem que se superar Porque os vilões Os chafões são mais fortes do que ele E ele de algum modo Através do poder do esforço Senão da amizade Porque não tem amigo Ele é Não tem amigo É o poder do esforço Ele vai lá E dá raiva Do ódio Da determinação E consegue Materializar o resultado Ficar do inferno Porque você tem que ficar girando Como se fosse a coisa mais fofa do mundo Mas você é fofa mesmo Mas não é pra fazer isso Ah Ai Apertou o botão da F11 Né Ai Essa aqui Ai Então Voltando É Eu não vou conseguir Vídeo com essa gata Então é legal Essa perspectiva Do protagonista Que é vilão Do protagonista Que cai na decadência Do protagonista Que perde o senso de moral É Eu gosto Esse é um ponto Positivíssimo Do Solo Levin Que é um ponto Bem legal O meu ponto central É que ele não Por enquanto Até o momento O plot dele É bastante Como eu disse Um blitzinho Um fireteiozinho Um Mangazinho básico Tá Um Doctor Stone É um anime básico Não é ruim É bom É interessante É É legal as cenas de luta É legal a evolução Do protagonista O cenário ali De vilãozinho da vez O gata do caralho É O ponto ali Cara Eu não consigo me concentrar Com essa gata Eu tô muito puto com ela E quando eu falo Ela pensa que é com ela Eu não tô falando com ela Tô falando com vocês Ela fica mais nega E ela começa mexendo no teclado Ah Que surpreendente De tudo modo Essa pegada solo leve De trazer esse Digamos Feijão com arroz Bem feito É ok Tá Então Mas agora Me dá uma nota dessa aqui No mangá Não sei Não li o Mahua Mas de acordo com o meu viés Pro anime Ele é mediano Cara Ele não é 8,34 Ele não é 8,67 Ele é tipo assim Ele é ok Ele não é ruim Tá ligado Tira a pata daí Ele não é ruim Ele é legal Mas ele não é O shonenzinho Top Tá ligado Essa nota aqui Rivaliza com a One Piece Sei lá Não rola Entendeu Mas também sendo um pouco Preconceitoso Hater Porque eu falei Que eu já tenho Um preconceito Contra essas coisas Eu falei que não tinha visto A obra Porque eu não tava Afim de ver a obra Entretanto Não vejo tanto glamour Tá Eu tô dizendo que é um negócio Pasteurizado Eu gosto de coisas Diferentonas Eu gosto de animes Tipo O anime da Agora eu não vou lembrar Deixa eu ver aqui no chart Que ninguém vai gostar Ele é tipo Shangri-La Funciona Shangri-La é melhor Eu gosto mais de Shangri-La Do que Solo Levin Pra mim Solo Levin Equivale a Isso aqui Nozomu Marufushi Que é um anime mediano Também É um anime ok Tá ligado Mas é um anime Que não é level up Um Daddy Unluck É um pouquinho mais interessante Em geral Do que Solo Levin Apesar do caos Tá ligado Ragnacris é bem melhor Que Solo Levin Eu gostei muito Ragnacris Mas depois eu falo dele Mas o que é um anime Que eu gosto pra caralho Eu gosto de verdade Quer ver E todo mundo vai achar Uma porcaria Eu amei esse aqui Que é o Ishura Depois eu faço a review dele Tá Ishura é fenomenal Bem melhor pra mim Do que A narrativa A direção Toda a estrutura Do que Solo Levin Também Achei bem mais interessante Aí tem o anime Deixa eu ver Onde que tá Onde que tá Onde que tá Onde que tá Tá caramba Cadê o anime Lá pra cima Aqui achei Rikari no O Eu amo esse negócio É meu estilo de anime Eu tenho uma perspectiva De animes diferentões Tá Rikari no O pra mim É Uma vibe mais Poética Tá ligado Uma vibe que é mais O meu estilo Mas eu também gosto de Nem senen Não tem nada contra Tanto é que eu adorei Ragnacrist Tanto é que eu adorei Kingdom Tanto é que eu adorei Ishura Tanto é que eu adorei Gata do caralho Tanto é que eu adorei Metalikun não Ninja Kamui também não Majoto Yojo O cacete gata Majoto Yojo Tanto que eu adorei Em vários animes Do Kishonen Que eu vou fazer review Deles depois Tá Até o A1 no Exorcist Foi legal essa temporada Gostei da interpretação O The Unlucky Eu tinha um preconceito Do inferno com ele Eu gostei Pois eu faço Minha review dele também Ele é uma perspectiva Um pouco mais nonsense Mas eu gosto também Ele entrega o que promete Dungeon Mesh É sensacional Dungeon Mesh E Freer São exemplos de anime japonês História japonesa De aventura Multifacetada Com multi-ângulos E coerentes E com uma história interessante E intrigante Fora da caixa Tá ligado Freer Por causa da sua vibe pacifista Dungeon Mesh Porque é um anime Literalmente De gourmet Indanjo D&D Criativismo Criativismo Pra cacete Assim ao extremo Aí tem outros romances Como Boku no Kokoro Que é genial também Entre outros Mas Nozoma É muito redondo Esse aqui Nozomano Fuxi É muito bom É muito bom mesmo É um anime bastante redondo Shangri-La Nem se fala E o próprio Como eu tinha dito lá O Ragnar Krinson Que foi sensacional Então a temporada Como um todo Teve ótimos animes Incluindo Solo Leven Incluindo o Solo Leven Não tô negando o Solo Leven Essa pegada do cara É ter um nível ou outro Depois de uma quase morte Tipo uma missão Diferentona Que vira um videogame Uma espécie de Sekai Dentro do mundo real Porque não é Sekai de verdade O mundo do Sekai Vem pro mundo real Isso é interessante também Você não vai pro mundo do Sekai O mundo do Sekai Vem pro seu mundo Entendeu? E aí o mundo Fica com os portais Que levam a monstros Virem pelos portais Tentarem aniquilar a humanidade E aí os heróis Escolhidos Sei lá porquê Acabam virando Os defensores da humanidade E aí o representante aqui É o Sung E depois tem os outros protagonistas Da guilda dos guerreiros ali Com os rankings E o ranking é imutável Só que o Sung Passou pelo despertar E o despertar Deu a habilidade De evoluir de nível Ele vai ganhando nível Agora As batalhas assim No sentido de roteiro Não no sentido das lutas As lutas são legais Mas no sentido de roteiro Ah, vou lutar com tal missão Aí a missãozinha abre Ah, vou ter tal personagem E tal antagonista No sentido humano mesmo Não nos vilões Do mundo ali Dos mitos, né Que não dá pra saber ainda Porque é um mundo à parte Que é o mundo de Sekai Entre aspas Que não foi desdobrado Então eu não posso falar Mas do clichê ali Das guildas Dos ranking S Dos ranking sei lá o que Dos conflitos entre personagens É bem básico Não tem nada interessantíssimo Não é um arco Sei lá Rodástico De Shonen Tá ligado É um arco O arco dos personagens A profundidade dos personagens Seja da Cha Seja da irmã Do Jin-ho Que é a Jin-ha O song é o sobrenome A Jin-ha A Ha-in Outros personagens Eles são básicos Não tem nada De É estereotipo funcional Um pouquinho funcional Em alguns São um pouquinho mais Tá ligado O Jin-ho aqui O cara que Contrata o Jin-yu Jin-yu Jin-ho Não sei pronunciar Coreia Não foi mal A Jo-hi Que é aquela clériga Que é traumatizada Essa aqui A rainha Ela não aparece Ela é a classe S Ela é uma das poderosas E tal Tipo Isso aqui Olha pra esses personagens Tá ligado O que vocês estão vendo Na tela Olha pra eles E pensa eles As funções As funções do anime E compara com Um Dorohedoro Compara com Jutsu Kaisen Que é meio mesmo nível Alguns personagens Jutsu Kaisen Ele não é tão bom Mas compara com Yohakushou Que é meio velho Que é bom Compara com Estou falando de Shonen Tem que comparar com Shonen Ou Aventura Compara com uma aventura Genérica Tipo o Ragnacrinson Que também tem A mesma lógica Então é um anime mediano Que tem uma boa Aplicação Então o Solo Leaven Não é ruim Tá É bom Só que ele não inova No meu perfil De gosto Não posso criticar muito o anime Que ele é bom de verdade Pensando assim Junto aos patamares De análise E critério Que eu estou jogando aqui Tipo Ragnacrinson Shangri-La Frontier Dessa temporada Só pra deixar nessa temporada A Ones Orcist Que tem um pouco mais De Slice of Life Em grande parte Entre outros É É um Mesmo nível Tá ligado Solo Leaven Ele flerta com a mesma Perspectiva Apesar da animação E as lutas serem muito boas Então o anime sim é legal Mas Ragnacrinson também é E Shangri-La também é Aliás Shangri-La foi Assim incrível É Entre outros Tá Entre outros animes Então Solo Leaven é um topo É um É um dos topos Não é um dos Referenciais dessa temporada É um dos referenciais É um anime memorável Não É um anime ok De ação e aventura Com algumas pitadas Mas Em grande escala Vendo o cenário como um todo Vendo os personagens Ele é só mais Uma coisa meio básica Tá Não Não é Bersick Não é vilã saga Não é coisas que eu vejo Em alguns animes por aí Que também não são bem A mesma vibe de fantasia Se for pra comparar com fantasia Fantasia, fantasia, fantasia Tem outros fantasias japonesas Que eu gosto bastante E bem mais Mas também não conheço tantas As coreanas pra fazer Um aponte Eu tô dizendo que Os coreanos e os chineses Ainda não chegaram no mesmo nível De maturidade De transmissão de obras Que os japoneses Não quer dizer que os japoneses Também não tem muita coisa genérica Aliás Tem uma penca de coisa genérica Mas Solo Leaven Na sua dinâmica de animação E na sua proposta de entrega É bom É interessante Tem boas premissas Tem desenvolvimento razoável É mediano Em algumas coisas Ele é só básico Mesmo estereotipo Mas tudo bem Mas ele não é um épico Ele não é a Kimera Intz Ele não é a Marineford Do One Piece Entendeu? Ele não é aquilo Que é o supra-sumo do shonen E nem o supra-sumo da aventura Mas ele é bem coerente Tem vários animes de aventura Que correspondem a uma qualidade Não de animação talvez Mas de história Sejam em secais ou não Bacanas Você pode pegar vários exemplos Do secai mesmo Secai sempre tem um bacana Aqui e ali Tipo os mais clássicos Antigos aí Que são do panteão de secai É que eu não lembro agora De nome Tem uns muito bons Que não foram feitos Segundas temporadas E tem uns que são meio É... Como posso dizer? Tradicionais Tipo aquela da mina nazista Né? Eu não lembro o nome agora É... Que eu tenho aqui Uma garra nas minhas costas Mas não vou lembrar A pronúncia do negócio Você sabe ali que eu tô falando Que é parecido com o Overlord Né? Que é a mesma vibe de secai Que tem Konosuba também E depois tem agora Por exemplo Que tá lançando agora Que é o Mushoku Tensei Mushoku Tensei é sensacional Mushoku Tensei é muito bom É um world building Da hora pra caralho Assim E até outros Como Mopsico Mopsico é um bom exemplo Pra comparar Porque Mopsico Ele é aventura De um ângulo Não secai Né? Por exemplo Ele contrasta bem Com o que eu quero propor aqui Né? Que é um anime Que é diferente E não é comercial Ao mesmo tempo Tem uma Possibilidade de análise Cult Que nem aqueles caras Que analisam Tipo O quadro em branco Né? Esses caras que analisam bem O cult dos animes As mensagens profundas E desdobram infinitamente As potências da obra Solo Levin tem um pouco Menos Bem pouco menos disso Bem menos disso Porque essas obras incríveis Que tem bastante de mangá Ainda não se chegou Nesse nível de maturidade Na cultura coreana e chinesa Eu acho E não sei se nem sequer se chegar Pode ser uma coisa diferente Não tem que ser igual Pode ser uma coisa diferente Pode ser uma coisa como a China Que vincula-se muito mais A tradição da Na cultura chinesa Que é muito bom Né? Uma perspectiva bastante De animação Bastante tecnológica Que é péssima Porque a animação é legal Mais Fluida Mais antiga Eu estou ficando Um pouco frustrado Com as animações Muito forçadas De baixo orçamento Ou de Pocabilidade Muita computação gráfica Que a China está Se direcionando Mas eu também não estou acompanhando Muito anime chinês Para dar opinião Concreta sobre o assunto Mas eles tendem a fazer Produtos para massa E não produtos Para se tornarem arte Coisa que o Japão Consegue misturar As duas coisas O Japão consegue Fazer as duas coisas Essa é a vantagem do Japão Ele consegue fazer A entrega da arte E a entrega Do produto Mercadológico Ao mesmo tempo A China não A Coreia Depende Mas lembrando Eles estão aprendendo Com o Japão Tirando as tretas históricas De guerras As tretas culturais Essa é a minha visão Desculpa se essa é a minha visão Não quero afundir ninguém Que gosta de solo leve Ainda mais que tem muito fã Mas essa é a minha visão E eu acho bom Não estou dizendo que é ruim Estou dizendo que é bom Só que comparado com outras obras Japonesas No caso É um pouco mediano Só esse é o meu ponto Mas estou curioso Para ver o que vai acontecer Estou curioso para ver Como o personagem vai evoluir Estou curioso para ver as habilidades E as habilidades são bem usadas Elas são bem Circunstanciadas O objetivo dele Salvar a mãe é legal O objetivo ali De descobrir A mitologia do cenário É interessante Agora eu não acho Que vai ter um grande Ó Grande desfecho épico Alá Anime lendário Sei lá É tipo Quer ver um anime lendário Que acabou E acabou muito bom É ruim de falar Anime que acabou muito bem A maioria deles não acabam também Eu gosto Particularmente Eu gosto muito de Jack no Kill Jim Eu acho o fim sensacional Apesar das pessoas odiarem Eu acho Jack no Kill Jim Um exemplo de anime redondo E obra redonda É muito bom Aí tem outras obras Sei lá Como Dead Man Underland Como Elf in Light Como Éden mesmo Como mangá Que não tem anime Como o próprio Quer ver? Um que acabou E é bom pra caramba É... Claymore Exemplo muito bom também Entre outras coisas Mas aqui só dando exemplos A flor da lembrança Não quero criticar Como se Solo Lab Divesse a ser comparado Com estes Mas eu tô dizendo aqui E acabou já a obra também Não sei como é o fim dele Mas eu não sei se o fim Ele é... Assim... Uma lenda Das obras de animação Ou das obras de mangá Ou no caso Manhua Não sei Eu não li ainda Não posso dar opinião Sobre isso Então desculpa aí Se eu falei Grozelha Se você é fã E conhece história Quisa defender Pode defender de boas Tanto que não seja grosseira E me ofenda muito Mas pode aí Xingar um pouquinho Ficar bravo um pouquinho Não tem problema Se você viu isso aqui E não tá afim de opinar Também tranquilo Tá suave E... Eu não quero ofender ninguém Só tô dizendo aqui Do meu ângulo de interpretação Com os meus critérios Com as minhas Digamos Frescuras Literalmente Frescuras analíticas E de valores E de localização Do que eu acho legal E relevante Numa obra Solo Levin Simplesmente é bom Mas é só isso Só isso Não é épico Só isso Então é isso Beleza Até mais aí pessoas Desculpa aí Por me estender mais Acabou virando Uma review Um pouco defensivo Em certo sentido Defensivo No meu ponto de análise Crítica Mas Não quis empugnar a obra No meio do review Fiveram que a obra não é ruim Eu só não acho Ela tão hypada Ou tão Incrível Quanto o hype Aparentemente Pelo que eu entendi Do hype passado Elevava A obra Mas eu não tô dizendo Que é ruim Só não acho Que o hype Corresponda A um panteão divino De obra sacra Obra sagrada Só pra pontuar isso E os que eu coloquei Aqui como exemplo Também não são sacros Eles podem ser criticados Qualquer um que seja A gente tá aqui Pro debate Apesar de também Dominar tanto Várias obras Pra poder Eu não tenho Formação em análise crítica Em nada Então eu só falo De acordo com as minhas impressões De acordo com o que Eu consigo narrar E minha lembrança E minhas opiniões E outras coisas Mas Se você é formado Na área Você pode dar um Põe a mim Se você não é formado Na área Apenas um debatador Que nem eu Então a gente troca ideia E aí Se você não é formado Na área Com autoridade Mas também Quer abranger Novas diversidades Aprender A ser multifacetado E não ser dogmático Também tá de boas Porque não é porque Você é formado Na área Que você tem que Pôr carteirada E falar que tá certo E todo mundo errado Porque não é assim que funciona Ou não deveria ser Assim que funciona Mas é isso Agora eu vou trabalhar Porque faz parte E até a próxima De review De anime de temporada Entre outros vídeos Falou Grato pela presença E brigadão